Na rede estadual de educação, o retorno das aulas acontece de modo híbrido a partir do próximo dia 9 de agosto. O secretário de Estado da Educação lembra que o setor foi um dos mais penalizados com a pandemia. Se teve um setor que, sobre se sacrificar para poder proteger a vida no Piauí, foi o setor da educação, que esse ficou durante todo esse tempo em casa. Agora é a nossa hora, agora é a vez da educação. Então, com todo esse contexto, nós temos a oportunidade de trazermos de volta para o ambiente escolar os professores, as professoras e os estudantes. Nós já fizemos uma escuta na nossa rede. Nós temos já um número significativo de estudantes que desejam vir para a escola. Então, nós vamos adicionar o nosso modelo pedagógico à aula já no ambiente da escola. Cada escola está apresentando o seu plano de retorno e nós estamos respeitando o que cada escola está indicando como o melhor modelo para se aplicar ali ao seu chão da escola, à sua comunidade. O secretário lembra que muitas escolas da rede estadual desde 2020 adotaram o modelo híbrido e reforça que está tudo preparado para a volta às aulas. Então, nós vamos ter escolas que vão ficar totalmente híbrida, vamos ter escolas que ainda vão ficar totalmente remota, nós vamos ter escolas que vai ter o híbrido e vai ter o remoto e assim nós vamos caminhando no mês de agosto e a gente espera que entre setembro e outubro a gente chegue no momento em que a gente possa dar determinação de fato de retorno presencial para todos os estudantes e profissionais da educação que fazem parte da nossa rede. Os especialistas são unânimes, é preciso reforçar as atividades pedagógicas dos alunos, principalmente as presenciais nas escolas. Porém, todos chamam a atenção que é preciso respeitar os protocolos de segurança para evitar disseminação do novo coronavírus. Na rede municipal de ensino de Teresina, ainda não há uma previsão de retorno. Segundo a SEMEC, as aulas estão condicionadas a várias situações. Teresina, nesse momento, concluiu suas diretrizes de retorno. Essas diretrizes já foram repassadas para os gestores escolares das escolas da rede municipal. Eles, nesse momento, estão se reunindo com a sua equipe de profissionais, professores, auxiliares administrativos. Estão elaborando seu plano de trabalho. Amanhã, dia 4, nós retornamos no modelo remoto. E aí, progressivamente, a rede municipal, baseada na realidade de cada escola, vai estar, nas semanas seguintes, retornando no modelo híbrido. Mas, mesmo assim, nós vamos continuar utilizando as aulas transmitidas pelos canais de TV, a nossa plataforma de aulas remotas. Então, a gente vai buscar adequar a cada realidade das escolas para a gente ter um retorno seguro. Segundo o secretário executivo, as escolas estão se adequando aos protocolos. E ainda está sendo feito um levantamento dos profissionais que estão sendo vacinados. Nós fizemos o levantamento da primeira dose. Estamos, hoje, concluindo o levantamento dos profissionais que já tomaram a segunda dose. E, nessa situação, a gente vem observando o que pode ser feito para agilizar. A gente fez a solicitação da antecipação, mas o próprio Ministério da Saúde já se posicionou que, devido à capacidade de imunização, a gente não tem uma viabilidade dessa antecipação para todos os profissionais, até por conta da eficácia da própria vacina. Então, a gente está aí, agora, trabalhando na elaboração do plano de retorno para que as escolas estejam adaptadas. Progressivamente, nas próximas semanas, nós vamos ter esse retorno com a previsão de, até o início de setembro, nós estarmos com todas as turmas tendo aula no regime híbrido.